Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje iremos fazer uma receita que tá imperdível, vai ser uma cocada simples e fácil feita nos copinhos cartáveis. Pensa na receitinha top pessoal, dá pra você fazer até vender. Mas antes de começar esse vídeo já te peço pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder nada que eu postar, deixar bastante seu like que é super importante e o seu comentário também e assistir esse vídeo até o final gente, que me ajuda muito. Então se você quer aprender essa receita maravilhosa, não sai daí e vem comigo! Pra começar a fazer a nossa cocada, vamos acrescentar aqui em uma panela 100 gramas de açúcar, pode ser o refinado ou cristal, fica aí ao gosto de vocês. E agora a gente vai esperar esse açúcar começar a derreter e virar um caramelo. É só esperar derreter sempre olhando pra não deixar o açúcar muito escuro, gente. Ele tem que ficar bem clarinho. Então vamos esperar aqui só o açúcar dar aquela derretidinha. E o meu açúcar, gente, já derreteu, ficou assim ó, bem clarinho da cozinha de caramelo. Agora vamos adicionar 100 gramas de coco ralado e vamos misturar tudo muito bem. Gente, eu tô usando esse coco ralado aqui, fininho, mas ele é em flocos. Mas se você quiser usar o coco que já vem queimadinho, também dá super certo. Se quiser usar também o coco fruta, pode usar aquele coco mais felpudo, que é aquele mais grossinho. Pode estar usando aí o coco da sua preferência. Vamos mexer tudo muito bem. E agora vamos adicionar meia caixinha de leite condensado. E vamos mexer tudo muito bem novamente. Coloquei aqui o leite condensado, misturei tudo muito bem. Agora vamos colocar mais 100 gramas de coco ralado. O total são de 200 gramas de coco, gente. 200 gramas. Você coloca 100 gramas naquela hora e 100 gramas agora. Lembrando que o fogo tá baixo pra não correr o risco de queimar. O fogo sempre de baixo para médio. Agora a gente vai mexer tudo muito bem e contar um minutinho. Se você quiser ela um pouco mais firme, você deixa ela mais tempo. Se você quiser ela um pouco mais cremosinha, mais molinha, você conta aí apenas um minutinho, misturando tudo muito bem e daqui a pouquinho tá pronto. Bem rapidinho. Gente, a minha cocada já tá aqui do jeitinho que eu quero, um pouco mais molinha, ó. Vou deixar assim nesse ponto, mais molinha, mais cremosinha. Então agora é só desligar o fogo e passar pra um recipiente de sua preferência. E aqui eu separei esses copinhos descartáveis, conhecido como copinho de cafezinho. Ele tem 50 ml cada copinho. Então eu vou tá passando a minha cocada bem cremosa, olha como que ela tá, gente. Bem cremosinha pra dentro aqui dos nossos copinhos, ó. Ela tá morna, tá? Vou passar aqui pro copinho, o copinho aguenta. Passar aqui toda a nossa cocadinha pra dentro do copinho. Dá umas batidinhas. E arruma aí, gente, do seu gosto, tá? Vai colocando e arrumando tudo muito bem. Olha só, fiz um copinho aqui. Vou tá fazendo todos, daqui a pouquinho eu volto. Pra encher aqui todos os meus copinhos com a nossa cocada cremosa, me rendeu 10 copinhos de 50 ml cada copo. Gente, olha só que linda que fica a nossa cocada assim nos copinhos. Dá pra você fazer, tá aí vendendo. Gente, um copinho desse, eu sugiro pra vocês, do valor de venda, que vocês vendam entre 2,50 e 3 reais pra valer a pena. Porque o leite condensado tá caro e pra você ter um lucro aí bacana se você tá aí vendendo, tá? Já deixa aqui nos comentários por quanto que você vendia cada copinho de cocada desse, que eu quero muito saber. Fica muito cremosa e é super rápido de fazer essa cocada, olha só. Que delícia, gente. Então agora chegou a melhor parte, né? Que é a parte de a gente provar essa gostosura. Tiro aqui um pedacinho. Eu nem coloquei pra gelar, se você quiser, você pode ir lá e colocar pra gelar. Eu deixei esfriar e vamos provar assim mesmo, gente, que eu já estou com água na boca. Agora é só provar essa delícia. Hummm... Nossa! Hummm... Gente do céu! Muito cremosa. Hummm... Cremosa, deliciosa. Sugiro muito que você faça essa receita na casa de vocês, que vocês irão amar. E eu vou ficando por aqui, só saboreando essa receita. Se você gostou, não esquece de deixar pra mim o seu like, comentar e compartilhar muito aí com seus amigos a nossa receita. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!